Fala galera, estamos no nosso segundo vídeo aqui da série de molhos para churrasco, hambúrguer, pão com linguiça Coloca onde a tua imaginação mandar galera, não se limite na cozinha Inventa, inova e segue em vida em frente E se você já gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever para não perder nada do que a gente vai postar por aqui Este molinho ou este vinagrete ele é agridoce, então nós vamos começar aqui cortando ao meio nossos tomates cereja O próximo passo aqui é cortar uma cebola e adicionar lado junto dos nossos tomates Até aqui nenhuma novidade para a base de um vinagrete que é tomate e cebola A única diferença que a gente está usando o tomatinho cereja que ele é um pouquinho mais adocicado O que combina perfeitamente com este vinagrete agridoce que nós vamos fazer Agora galera, vamos adicionar aqui um cheiro verde Pode ser aí coentro e cebolinha ou salsinha e cebolinha Fica a tua preferência Mas eu acho importante que também dá uma cor e um sabor incrível Agrega demais ao nosso vinagrete Então, esse é o nosso próximo passo Agora galera, olha só Para a combinação ficar bacana, nós vamos cortar aqui ao meio pimenta biquinho A pimenta biquinho não é ardida Ela agrega um saborzinho incrível também Você pode comer ela tranquilamente E vamos colocar aqui mais ou menos a metade da quantidade de tomates que nós colocamos Depois que der aquela misturada em tudo galera, aí vem o nosso temperinho né Sal, pimenta do reino, sempre vai em tudo aqui pelo menos né A gente sempre coloca sal, pimenta do reino Vamos colocar também aqui um fio de azeite galera Um azeitezinho aí de boa qualidade no vinagrete também Vai muito bem sempre E também vamos utilizar aqui vinagre de maçã Eu sempre gosto de usar vinagre de maçã nos vinagretes Eu acho que ele agrega uma acidez Que combina bem com o vinagrete Então eu sempre uso vinagre de maçã E por último galera, nós vamos colocar aqui mel Então vamos colocar aqui um pouquinho de mel Depois vamos misturar tudo E eu garanto que fica incrível Pode colocar aí no pãozinho com linguiça Inova aí, coloca num hambúrguer aí Que você achar que vai ter uma combinação E fica muito bom galera Pode fazer que eu tenho certeza que todo mundo vai amar Não se limite a porque é agridoce, eu não gosto Eu também não gostava Então se dê a chance de experimentar coisas novas Eu tenho certeza que você vai curtir demais